Frescobol, olha gente, eu não conhecia até ontem. Ontem eu peguei pela primeira vez em uma raquete de beach tennis. Eu só via nos Instagrams, nas reportagens, mas entender como é que funciona e é incrível, viu? Conquistou a simpatia dos brasileiros. Beach tennis não é tão difícil de praticar, mas tem muita técnica, tem muita regra. A nossa repórter Liliana Raquel encarou o desafio, foi bem, Mili? Ela arrasou, gente, já quero como dupla, vamos ver. O beach tennis foi criado na Itália, na década de 1980, mas chegou ao Brasil por volta de 2008. E desde então tem conquistado vários adeptos. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis, o número de atletas cadastrados na entidade aumentou 50% em apenas 3 meses. O Davi tem só 12 anos e entrou para esse universo graças a familiares que já praticavam esse esporte. A partir daí a modalidade virou só lazer e diversão, além de servir como incentivo para que ele deixasse o mundo virtual um pouco de lado. Eu sempre ficava no computador jogando, isso me tirou muito do computador, muito mesmo. Agora eu faço treino quase todo dia, isso me ajuda muito. Ar puro, pé na areia e muita disposição fazem parte do beach tennis. Esse esporte, que possui pitadas do tênis tradicional, do vôlei de praia e do frescobol, pode ser um bom aliado para a saúde mental. O beach tennis, ele deu esse boom que todo mundo não consegue entender na pandemia, justamente ajudando as pessoas a saírem da depressão, né? Daquela questão de estar preso demais, crianças saíram do computador, dos jogos, porque foi o único esporte que durante a pandemia poderia ser praticado. Então as pessoas te deram o prazer de conhecer. Olha só, fiquei sabendo que todo mundo pode praticar beach tennis, não é isso, Nanda? Exatamente, todo mundo pode participar. Vamos ensinar então, o que eu quero aprender, viu? Com certeza. Qual é o segredo? Quais são as regras do beach tennis? Bom, o beach tennis é um esporte que ele é muito rápido, tá? Ele vem com base do tênis, né? Os golpes são os mesmos nomes, a mesma nomenclatura do tênis, porém ele é diferente do tênis. Você não espera a bola chegar, você vai de encontro a bola e é um jogo mais rápido, mais em cima, não aquela bola embaixo. Vou desafiar você agora, viu? Vamos jogar uma partida comigo? Vamos, vamos agora. Espero não passar vergonha, viu? Vai nenhuma, nenhuma, nenhuma. Bora! E aí, Nanda, quero saber qual foi a minha nota de principiante, Chega. É, nota é um pouco complicado, né? Mas você percebeu que qualquer pessoa consegue entrar no jogo, consegue brincar, né? É um esporte muito inclusivo, família tá aí se divertindo, casas, todo mundo construindo uma quadra de beach tennis em casa, porque ela inclui, ela une a família e todo mundo consegue jogar. E aí, gente, isso cansa! Parabéns, viu, Lili? Arrasou! Cansa! Eu tô, por isso que as pessoas emagrecem praticando beach tennis, porque você cansa muito. Eu joguei, sei lá, 15 minutos, saí arrasada, cansada. Eu também enfrentei um menino de 12 anos, viu, Lili? É, Gabriel Boia, que deu um show ontem. Então é isso, tá aí. Toda semana a gente tá trazendo uma modalidade pra vocês conhecerem um pouco mais, se inspirarem. Tem que praticar alguma coisa. Não gosta de puxar ferro em academia, não gosta de academia, gosta de ir ao ar livre. Tem um monte de modalidade e a gente tá inspirando vocês. Semana passada nós falamos de jiu-jitsu, hoje nós falamos de beach tennis. Tem que encontrar algo que você gosta de fazer. Só não pode continuar parado, tá? Dezembro chegou!